Fala, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Bolsas Estudo. E se você está nesse vídeo aqui, provavelmente você tem interesse em estudar na Itália. O vídeo de hoje é destinado para quem quer fazer graduação na Itália com bolsa ou para quem quer fazer um curso de especialização ou mestrado na Itália. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve para não perder nenhuma notícia sobre bolsas de estudo no exterior e oportunidades para brasileiros estudarem no exterior. Deixa seu like se você gosta desse assunto e vamos para o vídeo! Bom, pessoal, a Universidade de Bolônia está oferecendo bolsas de estudo para quem deseja cursar ou uma graduação ou uma pós-graduação, no caso mestrado ou especializações em alguns de seus cursos, tá? A bolsa é oferecida pela Universidade de Bolônia, é uma bolsa institucional. Então, se você tem interesse em estudar na Universidade de Bolônia ou se interessa por algum dos cursos que a universidade oferece, essa é uma excelente oportunidade para você. A bolsa financia cerca de 11 mil euros anuais para que alunos possam estudar no primeiro ou segundo ciclo de estudos da universidade. O que é que isso significa? Os cursos de primeiro ciclo são cursos de graduação, são cursos de 3 anos, graduação básica, para quem está fazendo uma graduação na Itália. Os cursos de segundo ciclo são os cursos já de pós-graduação, especializações ou mestrados. Então, se você tem interesse em fazer graduação ou mestrado, essa é uma oportunidade excelente para você. Aqui embaixo tem o link com toda a descrição de tudo o que você precisa, porque são muitas coisas, e os requisitos principais básicos para você concorrer a essa bolsa. Mas para fazer um resumo aqui para vocês, basicamente para quem tem interesse em fazer cursos de segundo ciclo, no caso especializações e mestrado, são destinadas 15 bolsas para alunos de várias regiões do mundo e duas bolsas exclusivas para alunos com formação no Brasil, para você receber cerca de 11 mil euros para financiar os seus estudos na Itália. Esse é um valor bastante considerável, não são todas as bolsas que oferecem essa quantia de dinheiro, então, assim, é algo bem raro. O que você tem que fazer é que, se você escolher primeiro ciclo, você tem que fazer um teste específico, que eles disponibilizam na página oficial deles, então é só acessar que você vê qual é o teste e como se faz. E se você vai tentar se inscrever para o segundo ciclo, cursos de especialização e mestrado, também tem um link lá especificando qual é o teste que você tem que aplicar. Infelizmente, eu não conheço esses testes, eu nunca me aprofundei muito no estudo de como funciona o ensino na Itália, mas o site, ele deixa tudo muito bem escrito, muito bem explicado. O site da Universidade de Bolonha é um dos melhores sites para você que está buscando informações de como estudar no exterior. Eles têm diversas sessões que explicam muito bem como funcionam as coisas na universidade. De todos os sites que eu já procurei, o site da Universidade de Bolonha é um dos melhores, eu garanto. Então, ele também tem a opção de você colocar em inglês, caso você não fale italiano, mas eu acredito que os testes podem pedir que você já tenha algum conhecimento básico para poder se comunicar ou para poder fazer as aulas. Se não, você dá uma olhada, confere direitinho, porque se não pedir o italiano, podem pedir o inglês também. Lembrando que as inscrições para quem quer fazer a graduação na Itália são até abril, tem a data específica no link aqui embaixo. E para quem quer fazer os estudos de segundo ciclo, as inscrições vão até o dia 31 de março. Então, você tem aí um mês mais ou menos para preparar a sua documentação para enviar e submeter, tá bem? Não deixe essa oportunidade passar. Para você que é descendente de italiano, então, para você que quer aprender italiano, aqui embaixo eu deixo um link também para um curso de italiano, desde o zero, um curso muito bom, muito didático, sobre italiano e cultura italiana. E se você é descendente de italiano, como eu citei agora há pouco, ele também ensina o passo a passo de como você requerer a sua cidadania italiana. É um curso muito bom, é um curso pago, mas é um curso excelente para quem está buscando aprender italiano ou então formas de conseguir regularizar ou então de conseguir a sua cidadania na Itália, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não conhece o nosso site, é bolsasestudo.com.br. Não deixe de se inscrever aqui no canal para você não perder mais nada. E antes que você feche esse vídeo, nesses anúncios finais, eu espero que você deixe seu like e compartilhe com seus amigos que possam ter interesse em estudar na Itália, tá bem? A gente se vê na próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí